No dia seguinte à estrondosa goleada em Antwerp, um sonoro 10x1 contra o Royal Bersort da Bélgica, o time teve de enfrentar a Roma pela disputa do Troféu de Alorosso, no seu quinto jogo em oito dias. Além do natural cansaço, o time teria de se bater com uma boa equipe, incentivada por um público de 63 mil pessoas que lotou o Estádio Olímpico de Roma. No primeiro tempo, surpreendido pela maior vitalidade física do adversário, o Santos foi derrotado por 2x0, gols de Didi aos 30 e Orlando aos 43. Esse Didi é o mesmo que 10 anos antes tinha feito o gol da vitória da seleção uruguaia contra o Brasil no Maracanã. Lula tirou o Sormano e colocou o Dorval. Aos 27, Dorval fez o primeiro gol Santista. Aos 35, Pelé empatou. E aos 43, o mesmo Dorval marcou o gol da vitória. Ao final da partida, o grande público aplaudiu demoradamente os Santistas. Aos 35, Pelé empatou. Aos 35, Pelé empatou.